Olá, me chamo Eduardo, vamos ao nosso quarto sermão deste belíssimo lançamento de Charles Spurgeon Perguntas para a mente e o coração, onde contém 14 indagações que Jesus fez aos seus seguidores. E neste sermão, Charles Spurgeon relata sobre uma passagem que está em João capítulo 5 a partir do verso 6 E ele coloca a seguinte pergunta em destaque Queres ficar santo? Esta passagem fala sobre o paralítico junto ao tanque de Bethesda Ele já está nessa situação há 38 anos E por tanto tempo de espera, o seu coração já está totalmente ressequido E praticamente a sua vontade de estar curado está praticamente morta E Jesus toca na corda que precisava vibrar O ânimo que ele perdera durante tanto tempo de espera Ele já não tinha mais vontade de ser curado Por causa das dificuldades que o impedia de chegar até as águas e ali receber a sua cura E Jesus toca profundamente e faz esta pergunta para ele Queres ficar santo? E fala para ele Toma o teu leito, fica de pé e anda Olha que maravilhoso Espurgeon nos traz à luz algo que precisa ser aquecido no nosso coração Às vezes a tua espera de um milagre já está tanto tempo Que para você todas as esperanças se esvai desceram E o seu coração pode estar como o deste paralítico Totalmente desesperançado E Jesus toca na corda que precisa vibrar novamente Trazendo ao seu coração Ânimo, fé e esperança E por fim você recebe a cura tão desejada para a sua vida Deus nos abençoe E até o próximo vídeo